Gerson Albuquerque é um jovem youtuber extremamente engraçado, e muito bem humorado que conta com mais de 7 milhões de inscritos em seu canal oficial no YouTube, além de mais de 2 milhões de seguidores no Instagram. Com tanta popularidade, Gerson com o passar do tempo conquistou uma vida muito luxuosa, e nada moderada em relação aos custos de suas aquisições um tanto quanto salgadas ao bolso, como você bem verá a seguir. Quer saber mais como é a vida milionária de Gerson Albuquerque? Então já vai se inscrevendo no canal para receber mais e mais vídeos sobre como é a vida milionária dos youtubers. Inclusive, temos uma playlist sobre o tema. Após assistir a este vídeo, confere lá. Você não irá se arrepender. Link da playlist na descrição e na tela final deste vídeo. Sem mais delongas, confira comigo, como é a vida luxuosa de Gerson Albuquerque. Canais no YouTube, o humorista possui, atualmente dois canais de sucesso na plataforma do YouTube. O primogênito qual leva o nome e sobrenome do criador de conteúdo, nasceu em 2013 e conta com mais de 7 milhões de fãs espalhados por mundo afora. Acumulando ao longo dos anos um montante superior aos 700 milhões de visualizações. Já o Cassula, cujo nome é Gerson Vlogs, teve sua vida iniciada em 2019, embora tenha começado a engatinhar recentemente. Este já conta com mais de meio milhão de inscritos e com mais de 23 milhões de visualizações. Quanto Gerson Albuquerque ganha? Como você já deve saber, os youtubers não recebem um salário fixo mensal. Na verdade o que eles irão receber variam a depender de alguns fatores, bem como um mês e o número de visualizações contabilizadas ao período de um mês em seu canal. Logo, não temos como saber os ganhos exatos do youtuber. No entanto, podemos ter uma estimativa com base no site social Blade. De acordo com ele, os ganhos do jovem Gerson variam de 2.6 mil dólares a 41.3 mil dólares. Algo em torno de 14.2 mil reais a 225.9 mil reais, de acordo com a cotação do dia em que este vídeo está sendo editado. É claro que esse valor é apenas uma estimativa, por tal fator, os valores podem variar. O que mesmo assim, não deixa de serem valores viáveis mediante o enorme volume de visualizações contabilizadas no canal dele. Ademais, como a quase totalidade dos youtubers, Gerson Albuquerque recebe um bom dinheiro, mensalmente por conta de patrocínios nas redes sociais. Garros. Como a quase totalidade dos youtubers, Gerson após conquistar, com seus méritos uma vida financeira extremamente confortável, logo foi em busca de realizar alguns dos seus sonhos. Esses, os quais não foram nada baratos. Como é o caso do Range Rover Evoque, vestido como mendigo, o humorista como de costume, antes de comprar a belíssima SUV resolveu fazer um teste social com os funcionários de uma certa concessionária. Como resultado, ele foi muito bem tratado e, por conta disso, Gerson sem mais delongas comprou a linda e imponente máquina automobilística. O veículo é um unitário esportivo extremamente confortável e luxuoso, que conta com motor 2.0 turbo, de 300 cavalos de potência e chega de 0 a 100 km por hora em aproximadamente 5.5 segundos. Para levar essa belezinha para casa, o youtuber desembolsou a pechincha de 100 mil reais. Mas isso nem é surpreendente, até porque esse valor está longe de ser o limite da lista de hoje. Nissan Frontier, outro carro que o youtuber comprou foi uma magnífica caminhonete Nissan Frontier 2018, a qual inclusive virou vídeo em seu canal. A picape possui câmbio automático, de 7 marchas, motor diesel 2.3 biturbo, de 190 cavalos de potência. Além da caminhonete, o humorista comprou um jet ski. Após a compra ser confirmada, Gerson ganhou um ótimo desconto de 2.980 reais. A compra ficou avaliada, então por 205 mil reais. BMW Z4 conversível, fantasiado de Batman. A mais recente aquisição de Gerson foi uma estupenda BMW, a qual custa em média de 200 mil reais a 300 mil reais. com 340 cavalos graças ao motor turbo, de 6 cilindros. A Z4 permite a seu proprietário ir de 0 a 100 km por hora em incríveis 4,5 segundos. Uma curiosidade sobre o Batmóvel, como foi chamado por ele, é que o tempo estimado para que a elegante capota do BMW Z4 abra e feche em apenas 10 segundos. E o melhor, isso pode acontecer em movimento, até velocidade de 50 km por hora, para uma experiência emocionante, dirigindo ao ar livre. Toyota SW4, com câmbio automático de 6 marchas, a imponente SUV possui uma aparência um tanto quanto agressiva, com motor 2.8 turbo, a diesel de 177 cavalos de potência e vai de 0 a 100 km por hora em 11,8 segundos. O preço dessa belezinha pode ultrapassar os 300 mil reais. Motos CB500X, novamente o youtuber foi a uma concessionária, porém, dessa vez vestido de gari para testar a humildade dos funcionários e, claro comprar uma belíssima moto. Trata-se de uma CB500X. A moto conta com um motor de 4 tempos bicilíndrico, de refrigeração líquida, com intervalo de ignição a 270 graus. Possui eixos balanceiros para atenuar a vibração e duplo comando de válvulas no cabeçote, com 4 válvulas por cilindro. A transmissão possui câmbio de 6 marchas. Essa belezinha é capaz de gerar 50,4 cavalos de potência, e custou ao humorista a bagatela de 35 mil reais. CB1000X, vestido como mendigo, Gerson Albuquerque mais uma vez deu vida ao seu personagem fictício. Dessa vez, o youtuber leva um verdadeiro monstro automotivo. Uma belíssima e imponente CB1000. A máquina tem 4 cilindros e conta com 125 cavalos de potência. Para pôr a moto em sua garagem, foi necessário desembolsar a bagatela de 35 mil 990 reais. Além disso, o youtuber já teve uma XRE 190, a qual Gerson também a comprou vestido de mendigo. A moto lhe custou 15 mil e 100 reais. Transformação corporal. Certa vez, o empreendedor, autor e palestrante Jinron, cunhou uma das frases mais utilizadas no mercado de desenvolvimento pessoal, você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Tal frase descreve perfeitamente a vida de Gerson Albuquerque. Isso porque, ao ficar mais próximo de seu amigo Toguro, ele resolveu se submeter a uma dieta extremamente radical, a qual vem mostrando a notável transformação do youtuber. E você, já conhecia como é a vida milionária de Gerson Albuquerque? Conte pra gente aqui nos comentários. Se você curtiu o vídeo de hoje, não esquece de deixar o seu gostei, e de se inscrever aqui no canal para receber mais e mais vídeos sobre como é a vida milionária e luxuosa dos youtubers e famosos. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.